Oi pessoal, tudo bem? Ralf Peter com vocês novamente no programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira às 19h pela nossa BCC Television. Ou seja, que sempre tem o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com um elevado teor de cultura. Desta feita, uma cultura poética. Temos aqui à minha direita, Carla Dias, baterista de primeiríssima água e agora também eclodiu a sua poesia a toda prova. Vocês vão ver que menina sensacional. Já é escritora, laureada, mas agora decidiu que também sabe fazer poesia. E olha, foi para mim uma grandissíssima surpresa. Eu conheço já há alguns anos. E quando ela me mandou o livro, olha, realmente não tive outra alternativa, se não ligar de madrugada, quando é que você vai no programa. Então, felizmente, hoje ela arrumou um tempinho e veio nos visitar. Antes de passar para ela, eu quero agradecer a nossa técnica maravilhosa, o grupo técnico maravilhoso, Betânia, Luciana, o Márcio, o Sr. Everalvio e também a Maria Stella Guedes, que a partir do seu site www.com, situado em Lisboa, nos insere, nos abre todas as portas do universo lusófono a partir daquele país. Stella Guedes, muito obrigado. Tem também o Facebook Stella.guedes56 e é isso aí. Só um segundinho. Jornalista, profissional, estudante de jornalismo, professores, nós fundamos uma associação de jornalismo que tem por finalidade fortalecer a nossa classe, que em alguns momentos carece de um pouquinho de força. Então, nós estamos tentando criar esse pilar, esse sustentáculo. Então, olha, www.profissãojornalista.com.br, associaçãoprofissãojornalista.com.br. Entra no site, verifique o que nós podemos fazer, o que nós devemos fazer, porque só unidos a gente vai conseguir vencer alguns obstáculos que toda hora insistem em aparecer. Ok? www.associaçãoprofissãojornalista.com.br. Carla Dias, em signe baterista, professora também de baterista? Não, não, produtora. Produtora. E ao lado de Vera Figueiredo, uma figura sensacional, roda o Brasil com o festival Batuca Brasil. Escritora diversas vezes, como eu falei, diversas vezes laureada. Beleza, quantas, uns três ou quatro livros que você... Pelo Proc foram três. Três livros. Acaba de lançar uma obra contendo exclusivamente poesias que se chama... Livro das Confissões. Livro das Confissões, pela editora Patois. Patois, né? Que negócio que... Carrega o meu Patois. Patois, né? Proteção. Então, é proteção, né? Então, você mandou o livro para atuar mesmo, né? Para atuar. Para atuar. Desculpe. Para atuar. Foi horrível. Foi horrível. Ótimo. Já fiz melhores. Já fiz melhores. Menina, muito bem-vinda. Muito obrigado mesmo por você ter vindo. Porque, realmente, eles sabem que eu não sou de muita prosobopéia. Quando eu gosto, gosto, gosto mesmo. Dificilmente eu trago pessoas aqui de quem eu não goste de ter livros. Mas, como nós já temos um certo relacionamento, deixa eu filtrar um pouco mais. Não quero me deixar impregnar pelo relacionamento. E, de fato, foi uma surpresa fantástica. Um livraço. Embora nada grosso, nada de grosso calibre, mas, olha, é fantástico. Agora, por que você se decidiu entrar nesse mundo sofrido dos poetas? Porque eu escrevo poesia desde criança. Eu comecei escrevendo poesia. Eu nunca consegui publicar poesia. Ah, eu achei que era uma coisa que foi crescente. Sempre foi. Tanto que a minha prosa, a poesia é a minha primeira linguagem. A minha prosa é poética. Porque eu sempre fletei, mesmo com a poesia, até ali na prosa eu não consigo fugir disso. Então, a poesia foi a minha primeira linguagem. Porque é uma coisa interessante. Com todas as pessoas com quem eu converso aqui no Brasil, não há brasileiro que não goste de poesia. Porém, difícil você ver algum brasileiro que põe a mão no rosto para comprar um livro de poesia. Então, mas sabe que eu aprendi a não gostar de poesia na escola, né? Eu fiquei muito tempo sem ler poesia. Na verdade, quando eu comecei escrevendo, eu nem sabia que era poesia. Tinha muito aquela coisa musical mesmo. Mera rima e tá acabado. Das letras e tudo mais. Você me desculpe te interromper. que eu acho o melhor. Esse negócio de você... Tudo bem, você tem que ter a escala, a métrica, a simétrica, blá, 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 blá. Mas nada como você expor aquilo que você está sentindo naturalmente, com muita espontaneidade. Como você fazia na escola. Sim. Você acabou de dizer. Eu fazia, mas não sabia o que eu estava fazendo. Mas eu faço isso até hoje. Porque eu não tenho muito esse apego com a métrica, não. É uma coisa até... Já acho legal. Não com nada. É exatamente por isso. Pela forma que eu comecei. Para mim é muito natural. Então, eu não consigo pensar a hora que eu estou ali fazendo a coisa acontecer. Eu faço. Aliás, você tem poesias que são contos, né? Diga-se. Também. É porque eu... É isso. É que essa coisa da prosa e da poesia, para mim, ficou muito próximo quando eu comecei a escrever prosa. Mas eu comecei a escrever prosa muito depois de começar a escrever poesia. Então... E o lance da bateria? Como é que veio? Então, a bateria... Vamos esquecer de falar do livro, né? Por favor. Na bateria, sim. Eu não tenho... Na família, a gente não... Eu não tinha nenhuma referência musical. Eu tinha até um primo que tocava, tal, mas eu não tinha, assim, acesso a ele tocando aquela coisa. Mas eu gostava de música. Minha avó ouvia muita música enquanto... Ah, eu estava em casa, cozinhando e tal. Então, eu gostava de música, mas eu ainda não entendia qual era o meu relacionamento com ela. Então, um dia eu decidi fazer um curso na época que eu comecei, quando eu tinha 15 anos de idade. Estava aquela onda do fazer curso de órgão, né? Aquela coisa. Não era nem do teclado ainda. É quando começou a surgir o órgão portátil, né? Então, eu fui pra uma escola e decidi, vou tentar, vou tentar aprender. Entrei, acertei lá, fiz a minha matrícula e aí, de repente, o professor de bateria abriu a porta, veio conversar com a secretária e eu, depois que ele entrou na sala, pedi pra trocar minha matrícula pra bateria. Então, a minha história com a bateria começou assim. Não é que eu, ah, eu quero tocar bateria. Não, foi no susto mesmo e é do que eu vivo direto ou indiretamente até hoje. Porque eu continuei trabalhando com bateria, parei de tocar um tempo e agora eu tô retomando, mas sempre foi com bateria. Desde então. Eu vou fazer uma ilação pobre, mas não podia deixar de fazer. Ai, que medo. O professor abriu a porta e descortinou o mundo. Muito. Nossa, que beleza. Mas teve uma coisa curiosa, porque eu comecei a fazer aula... Eu vou pedir pro pessoal da técnica colocar o fundo musical. Pra poder fazer, tem que ser com violoncelo, não bateria, tá? Então, mas eu comecei a fazer aula com esse professor e não foi fácil, porque naquela época, hoje em dia, a gente faz curso de música, tem duas pessoas na sala. O aluno e o professor, dois kits de bateria. E isso ajuda muito. Naquela época, eram cinco alunos pra um kit de bateria. Então, antes de ele começar efetivamente a dar aula, ele fez com que quem não tivesse interessado desistisse. Aí, agora, ele tem um outro lance. Não precisa dizer a tua idade, mas você tem mais de 20, naturalmente. Eu não ligo de falar a minha idade, eu tenho 47. Tenho 47. Então, veja só. Há 32 anos, né? Etc. Mulher era quase impossível pra aprender bateria. Então. Você foi a única, uma das poucas. Não, na verdade, tinha. Naquela época, a própria Vera já era super conhecida. Tanto que a primeira coisa... A Vera é baterista, tá bem? A Vera Figueiredo, com quem eu trabalho. A Vera é baterista. É. É a dona da escola. É, isso. Perfeito. E quem idealizou o festival, que eu faço parte de produção hoje. Então, na verdade, ela já tinha uma carreira bem bacana naquela época. Eu não conhecia música. Eu não tinha contato com o universo da música. Eu só fui conhecer quando comecei a fazer música. Se com sinceridade, nunca mais deixou. Não. Ah, eu não consigo. Música e literatura, pra mim, são coisas que eu não sei viver sem. De um jeito ou de outro, eu estou sempre envolvida em alguma coisa. Não sei viver sem. Mas em que momento você escreve? Porque você trabalha o dia inteiro na escola. Ou com a escola, pela escola, ou com a Vera. Eu sou uma pessoa que tem insônia. Então, eu escrevo muito à noite. Bem-vindo ao clube. Mas eu escrevo em qualquer lugar. De repente, sabe, às vezes eu preciso até pra citar num dia muito complicado, cinco minutos que eu paro e escrevo qualquer coisa já me ajuda. Então, tem essa coisa muito terapêutica, que foi o que acontecia na época da escola. Eu era muito quieta, muito na minha, então eu escrevia muito por conta disso. Era a minha ferramenta de comunicação. Hoje eu estou aqui, eu converso aqui, não sei o que, mas naquela época, escrever pra mim era o jeito que eu me comunicava. Então, eu escrevo mais à noite, assim, essas coisas mais... E aí, como é que você distingue uma coisa da outra? Ou seja, literatura é uma coisa só pra você, mas os insights que vêm... Porque você deve ser uma pessoa observadora, como você é circunspecta ou era, né? Circunspecta, totalmente fechada e tal. Então, você acaba se tornando muito observadora. E ao observar, você se exterioriza na escrita. Qual é a diferenciação que você faz em um insight, quando ele ocorre? Ah, isso aqui vai ser bom pra poesia ou isso aqui vai ser bom pra um corpo? Não tenho isso. Não tenho isso. A hora que aparece e vai é uma coisa... Eu não consigo ter esse pensamento. Eu não consigo. Ele é muito mais... Ele é fluido, ele acontece. E assim, é muito complicado. Outro dia eu tava conversando com um amigo meu. E aí, ele me contando várias histórias e tal. E eu escuto muito. Eu sou ótima pra ouvir as pessoas. Eu escuto mesmo. E às vezes, alguma coisa que a pessoa me diz, já... Aquilo pra mim, eu já carrego comigo. E daqui, sei lá, duas semanas vai virar alguma coisa. Porque fica na minha cabeça. E foi meio que aconteceu. Que aí a nossa conversa virou um mini-conto. E aí, ele olha e falou assim, nossa, mas eu não tinha ideia. Eu falei, então, essas coisas acontecem. Então, pra mim, funciona assim. Alguma coisa que você fala, alguma coisa que eu vejo na rua. Alguma coisa que me toca profundamente, de alguma forma. E, em algum momento, eu acabo escrevendo a respeito. Assim, mas não é... É uma coisa que fica lá e uma hora vem. Alguém te inspira? Alguém te inspira? Todo mundo me inspira. Sério. As pessoas me inspiram. Eu, assim... Você é um receptáculo universal. Então, é. Mas, às vezes, é complicado também. Porque, assim, eu não filtro. Estressa, imagina. Exato. Eu não filtro. Eu acho que te estressa. É estressante. Mas, eu sou, assim, aberta mesmo. Você está mandando e eu estou... Aquilo está vindo para mim. Então, eu não tenho... E, às vezes, eu aproveito... Pois é. Mas, eu sou assim. Também não é uma coisa que eu falei. Nossa, deixa eu me abrir para o mundo. Que eu quero... Não. Eu sou desse jeito. Nasci desse jeito. Eu estou aí. Está tudo certo. Eu tenho, hein? Você falou que tem 47. É. Mas, o grande lance que eu vejo em você... E você está melhorando o que eu vou te falar agora. É a jovialidade. Você já não é mais uma jovem. Não. Mas, o lance da jovialidade é que o fabuloso Elan... Não, não estou falando... Não, não. Eu entendi. Isso é para todo mundo. Eu acho que isso... Olha, eu conheço pessoas com 25 que você... Nossa, coitado. Parece que tem 60. Então, você é... O cara anda arcado. Tudo bem. O cara pode ter uma doença ou outra. Ninguém é perfeito e tal. Porém, é claro que você também tem as suas. É óbvio. Mas, a maneira como você se exterioriza, a maneira como você expande o teu arredor, isso é jovialidade. E o lance de você... Opinião. Não sei se você se sente assim. Mas, o lance de você ter a literatura e escrever com a fluidez que você diz ter, que eu acredito, é um lance de talento. Não, é verdade. Eu, por exemplo, não tenho talento para escrever. Eu escrevo bem, muito bem, por sinal. Mas, se você fala, escreve um conto, dá um tema, escreve um conto sobre isso, não sai nada. Bloqueia e está acabado, não sai. Olha, são anos escrevendo e tal, não tem jeito. Se eu te der um tema, você escreve? Olha que loucura isso, é uma boa, não é? Eu não estou falando nisso. Assim, eu falo só porque é isso mesmo. Eu escrevo. Não, é porra. Olha, se tem uma coisa que as câmaras flagram com muita profundidade, é falsidade. Você está falando, todos eles estão absolutamente certos que você está sendo sincero. É, eu não posso assim, não estou dizendo que tudo o que faz é uma coisa demais, porque eu também sou autocrítica. Eu tenho também os meus, né? Eu seguro a onda ali para falar, não, isso aqui não é bacana, eu fiz, mas não. Tchau. Já acontecia de você escrever e jogar fala? Então, eu fiz isso, quando eu tinha 19 anos, eu joguei tudo o que eu escrevi quando eu era jovem fora. Mas aí é um surto, né? Não, não foi. Você sabe o que aconteceu? Não, pura mudança. Viu com o namorado, outras coisas e tal. Por eu não ter essa coisa com... Não, nunca. Não estuda as coisas. Deixa ele ir para lá, não vem aqui. Mas eu lembro que, menina, eu percebi muito rápido que tinha coisas que as pessoas gostavam de ler e faziam bem. Então, eu olhava e elas ficavam felizes e coisas que elas não conseguiam lidar muito bem. E eu tenho um lado B, assim, eu sou um pouco melancólica no observar o mundo, porque eu acho que, para mim, isso funciona bem para encontrar a coisa boa nele. Porque você é uma artista. Então, o que eu fiz? Eu escrevia duas versões das coisas. Eu escrevia poema na escola, de menininha, lá, no começo da escola, que eu estava aprendendo a escrever. Coisa super rimando amor e flor. E escrevia a versão que, para mim, cabia melhor. Então, que, para mim, tinha mais sentido. Então, durante muito tempo, eu escrevi duas coisas. O que as pessoas liam, eu gostava. E aquilo que eu lia, para mim, eu gostava. Desculpe interromper, é que agora é a minha jovialidade que é mais rápida do que a minha educação, às vezes. Você já pensou, já que você tem o lado A e B, já pensou em elitar os dois? Já. Olha, isso é uma boa, hein? Já. Eu sou meio, né? Pelas personalidades. Não, mas já na própria... Fazendo diferença na própria literatura. Um lance da amiguidade, mano. Mas eu acho que isso, para mim, cabe muito mais na poesia ou então nos textos curtos. Então, eu estou trabalhando em um livro que é de micro-contos, eu não sei, até um tanto ali. E ali eu consigo, porque, para mim, ser assim, ser mais pungente, essa coisa mais melancólica, é na poesia. Eu acho que a poesia tem essa linguagem legal de chegar e falar, ó, né? É rápido, você sente aquilo. Então, para mim, ela tem essa importância. Eu consigo fazer isso. E esses textos, para mim, são prosas poéticas pequenininhas. Eu misturo as duas coisas e funcionam bem para isso. Então... E você transgride? Tipo assim, agora eu vou bater na cara do José. Entendi. Agora eu vou bater... Não, aí todo mundo faz assim, eu quero fazer desse jeito. Tem isso? Pinta isso? Não. Porque, assim, não que não aconteça, de novo, mas não é uma coisa que eu me proponho a observar em mim. Eu não... Não é o que você almeja. Não, não. Se alguma coisa me afetar, por outro dia, ó, vou lá e vou escrever sobre isso, é uma coisa que realmente me afetou. Eu não tenho a ver com uma pessoa, assim, dessa coisa um pouco mais pesada, de chegar com a linguagem um pouco mais pesada. Mas, não. Agora, não que as pessoas não me afetem. Elas me afetam tanto que eu escrevo coisas para elas, os meus amigos tomem cuidado. E os inimigos, então, nem se falam. É, os inimigos. Mas tem sempre alguma coisa em livro. Não, mas você tem uma pena fluida muito gostosa. Obrigada. E vamos falar do livro agora? Vamos falar do livro. Do que se trata? É. Confissões. É, livro das confissões. Pois é, ele é um livro, na verdade, como eu nunca consegui publicar a poesia antes, e a Patois, fiquei super feliz de poder fazer o meu primeiro livro de poesia, depois de tanto tempo. Qual é o nome do editor da Patois? Eduardo Lacerda. Eduardo Lacerda. Isso. Eduardo, muito obrigado por ter aceitado trazer esta moça aqui ao programa, falar da editora Patois, tem que ter direitos autorais aí, tá? Vamos lá, vamos vibrando aí, por favor. É, o Marcelo. Eduardo. Eduardo, Eduardo Lacerda. É, Eduardo. Eduardo, muito obrigado. Eduardo, é uma boa, é jovem. É, e eu fiz o lançamento em fevereiro e foi na Patois Cada, que é um lugar muito bacana, onde os escritores da editora e, né, no geral, se encontram. Então, não só a editora, eles são bacanas e o lugar é legal. Eu acho que tem que, quando essas coisas se misturam, tudo funciona mais legal, assim, o livro chega bacana para as pessoas, tá? Eduardo, a editora Patois está convidada para atuar aqui no programa que eu vou. Eduardo, desculpe brincar com uma coisa tão importante, mas é o tom informal do programa. Sinta-se convidada a participar, ok? Muito obrigado. Vamos lá. E esse livro eu escrevi em 2005. Eu finalizei em 2005, foi? Estou maturando. É, não, na verdade não. Foi exatamente, eu fiz, para mim ele já estava, gostei. É, do jeito que ele está, é o livro do jeito que eu escrevi. Eu gostei, só que é aquilo, publicar poesia. Depois eu publiquei os outros livros, eu publiquei três livros, três romances, depois o de contos. Pode falar o nome deles, que eu já não lembro mais. Os Estranhos. Os Estranhos. Jardim de Agnes. Jardim de Agnes. Jardim de Agnes, isso é lindo, hein? É. O que foi, se foi, você ganhou o prêmio para o Acme. Então, esses três primeiros foram para o Acme. Todos eles. Os Estranhos, Jardim de Agnes e Estopim, foram para o Proac. Estopim, eu não lembro. Jardim de Agnes foi o mais marcante para mim. É, pois é. Não sei por quê. É, porque ele é o livro, na verdade, mais pesado dos três. Ele é. Mais impactante mesmo. É bacana. É. Bom, e vamos falar do Confissões, Santo Deus. Tá, então. Ele foi assim, eu lembro, eu trabalhava na Camerate, que era uma gravadora, e uma escola de música em Santo André, que eu sou de Santo André. E lá eu conheci, que foi onde eu efetivamente comecei a conhecer músicos e fiz amizades do meio, e ali a minha vida começou, a própria velha eu conheci por causa do Camerate. E ele, na época, tinha a gravadora, e eles estavam gravando um monte de gente bacana, tal, que eu não conhecia, e uma das bandas era o Palhaço. A gente adorava, porque a música era legal, as letras eram incríveis, eu nunca tinha escutado algo daquele jeito, porque era muito diferente para mim, e eu adorei. E tudo bem, depois eu saí, a vida continuou, me mudei para São Paulo, tal, e eu frequentava o Sebo comprar CD, eu gostava de comprar CD no Sebo, e nesse dia eu encontrei o disco do vocalista dessa banda, que é o Kleber Albuquerque. Kleber Albuquerque. Kleber Albuquerque. Kleber Albuquerque. E aí eu fiquei feliz, falei, nossa, vou escutar, vou ver como é que é que isso funciona, e eu achei, na verdade, esse, depois procurei, consegui dois no Sebo, e logo fiquei sabendo que ele faria show no Sesc Pompeia também, falei, ah, para lançar o terceiro. Falei, então ótimo. Só que assim, eu comecei a escutar aqueles discos, era tudo tão, ele escreve tão bonito, para mim ele é um poeta e tanto mesmo, sabe, é muito legal. Aquilo era tão bonito, porque me lembrava tanto a minha história com a coisa da família, de criança, e depois era simples e ao mesmo tempo requintado, eu não sei te dizer, tinha uma beleza naquilo, e aquilo bateu para mim, assim, de um jeito que eu fiquei escutando esses dois discos, depois eu fui ao show, comprei o outro disco, escutei os três discos e escrevi o livro. Por isso que o livro é dedicado a ele, por isso que um dos poemas do livro é ele, musicou, fiquei super feliz com essa volta que a vida dá, e essa coisa da confissão, ah, o livro das confissões, uma amiga até virou para mim e falou, nossa, cara, mas você é muito jovem para fazer confissões, né? Confissando o quê? É, então, são as coisas, essas de infância, eu tenho uma memória péssima, eu não me lembro da minha infância, essas coisas eu não me lembro. Algumas coisas pontuais, mas nada a ver com a história mesmo ali, tipo, o que me agradava no quintal de casa, de ficar olhando quando a chuva vinha, essas coisas já meio fora da curva mesmo, já era... Algumas coisas não tem... Não, sim, a história... A primeira bicicleta... Não, 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 então eu não ando de bicicleta, gente, eu não consigo, não adianta. Eu também. Não, eu também. Mas aí, essas coisas, e toda vez que eu preciso me lembrar de alguma história, eu procuro as minhas irmãs, porque elas lembram de tudo. Eu então. Olha, que legal. E as memórias que eu tenho, eu já tinha aquela coisa meio de, ai, já vou dando uma... Porque a gente vai arrumando as memórias, né? Elas vão chegando numa versãozinha melhorada. Elas vão chegando numa zena, você vai colocando no... Deu o storage lá no teu HD e vai... Agora imagina... Uma hora ele aflora. Para quem não se lembra das coisas direito, ainda inventando em cima, como é que isso chegava. Então as minhas irmãs, elas resolvem o problema. Só que tinha essas sutilezas que eu me lembrava e que eu encontrei na música dele. Foi isso, na poesia dele. Foi isso que me levou a virar super fã. Depois a gente ficou super amigo, eu adoro, o Kleber é demais. Então, para mim foi muito legal a hora que calhou de publicar esse livro. E eu falei, finalmente, eu vou homenagear essa pessoa que me ajudou a escrever um livro que eu gosto muito, assim. Eu gostei muito de escrever esse livro. Então, as confissões são coisas assim, eu, nossa, eu me lembro da minha avó, a própria percepção, tem um poema para ela, de como eu a via. Minha avó era uma pessoa, assim, muito bacana e muito triste. Então, desde pequena eu já tinha, eu já observava isso nela. Então, são essas coisas, as coisas de quando eu era menina, eu observava, mas por não saber falar com uma criança, né? Não tinha os assuntos normais de uma criança, aquilo ficou para mim. Então, essas são as confissões. E você nunca, falando da sua avó que você mencionou, você nunca se atreviu a perguntar por que ela era triste? Então, não, porque eu acho que, não. Hoje as crianças têm essa facilidade. É, mas eu acho que não, ali não, porque tinha aquela coisa assim, né, de você observar e mesmo, e aquela pressão, se você perguntar, a pessoa não vai responder mesmo, sabe? Eu já... Em que idade você se alfabetizou? Ah, não, não, entrei às sete na escola, assim, mas... A escola foi tudo muito... A impressão que você me passa, desculpe interromper, a impressão que você me passa é que você também foi precoce nisso. Eu fui ir sozinha, porque a escola que eu frequentei é uma escola bem complicada. Então, a maioria das coisas que eu aprendi foi sozinha. Foi indo à biblioteca, foi procurando, porque, assim, o que eu tinha ali não era o suficiente para a minha cabeça. Isso é verdade. Chegava uma hora que eu queria entender melhor e não conseguia. Você tinha algum passo na frente. Tanto que eu sempre, né, falo assim com a minha mãe. A minha primeira vez, assim, a primeira literatura que eu peguei, eu li aquilo e ria, e achava aquilo engraçado, e eu tinha, sei lá, 10, 11 anos. Sabe aqueles livros Sabrina, Júlia? Quem não leu isso? Exato. Então, tinha uma pilha em casa. Ainda mais mulher, mulher, mulher e a história. Eu achava horrível. O que eu queria para mim foi ótimo, porque eu entendi o que eu não queria da vida e da literatura, porque as histórias... Isso não é para mim. Não, não, eu achava horrível muito. Eu falava, não, não é assim que funciona, não é possível. Se for assim, eu estou no mundo errado, porque não. Então, tinha essas coisas, eu aproveitava tudo o que tinha. E quando eu descobri a biblioteca da cidade, que eu tinha condição de chegar sozinha, aí eu me infurnei lá. E eu era direto. Pegava livros, cinco livros e ia e devorava aquela coisa toda. Você sonhava, um dia você sonhava, você se engajava no personagem. Total, não sei fazer diferente. Eu também, quando a criança, nossa, era um sonhador. E tive que ter um barco de cuidado, porque não era permitido. Particularmente para homem não era permitido. Para mulher era permitido. Era permitido embarcar ali? Não, para homem não, não pode. Quando eu falo, pá, pá. Ah, entendi. Essas coisas que hoje em dia a gente olha e fala, como assim, né? Como é que pode? Ainda bem que... É, exatamente. Eu acho que a vida... Acho não, tenho certeza. A nossa vida, as nossas decisões, são muito circunstanciais. E de você. Você foi para fazer curso de órgão e se inscreveu na bateria. Porque naquele momento... Veja, isso é cósmico. Não tem outra explicação. Naquele momento, pá, você já usava o patuá. Muito. Abriu a porta e você viu a bateria. Pô, é isso. Pode esquecer uma boa e tal. Isso eu acho... É fantástico isso. É, e eu acho que é um pouco também você estar aberto a isso. Porque eu acho que a vida vai dando esses sinais, assim... Eu acho que você estava aberta à música, não ao instrumento. Sim, é. É um outro passo. Desculpe, não quero diagnosticar você. Não, não, eu meio que eu já entendi. Você estava aberto para a música. Ok, beleza. É igual estar aberto para a literatura. Depois você vai escolhendo um outro caminho. Mas... Você não te passava pela cabeça a bateria. Não, esse meio que me escolheu, eu acho. Porque foi meio... Foi super inusitado, assim. Para a nossa sorte, ele te escolheu, né? Bom, menina, infelizmente, no nosso tempo, it was, já era. Obrigada, viu? Fiquei muito feliz de voltar aqui. Eu sei que... Bom, se bem que nós estamos perto, né? Sim. A escola... Na Pompeia. Como é que chama a escola? Instituto de Bateria Vera Figueiredo. Instituto de Bateria Vera Figueiredo. Vera Figueiredo, isso. Dá um telefone, por gentileza. 3864-3509. 3864-3509, código 11. Estamos aqui na capital paulista. O Guarapé, dizem lá? É a Pompeia, né? A Pompeia, né? É ali, naquele pedacinho. Quando nós estamos na Lapa, você veio a Péia, né? É. Não está muito calor, não? Muito obrigado mesmo por ter vindo. Obrigada. Eu. O próximo, você, por gentileza, está intimada. Eu espero que você lance mais um ainda esse ano. Então, eu já... Eduardo Lacerda, Eduardo... É, pois é. É que eu tenho muita coisa escrita também, né? Também, né? Já pronta. Sentiu a dica, Eduardo? Essa mulher é fera. Ela é mansinha, como toda boa mulher. É mansinha, vai enredando a gente. Aí, der, pá, pum, pega. Obrigado, Carla. Tenho muitas felicidades. Obrigada. Pessoal, nós conversamos com essa pessoa maravilhosa, escritora, baterista, poetisa, que encanta em todos os lugares que se apresentam. Carla Dias. Muito obrigado. Obrigado. Pessoal, até a próxima. Obrigado pela paciência, audiência. E, olha, profissão jornalista. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.